Bola rolando no estádio Santa Cruz Para mais uma decisão do Pantera Pelo Campeonato Brasileiro da Série D E com menos de um minuto de jogo Botafogo já consegue abrir o placar O destaque para a grande jogada de Guaru Que encontra Francis com liberdade na área E o atacante fuzila a rede adversária Belo gol marcado pelo Pantera No passe feito pelo Guaru Que encontrou o Francis com muita liberdade De pé na esquerda ele mandou uma bomba Da equipe do Duque de Caxias E aos 5 minutos o segundo de Francis Vitinho no escanteio na falha do goleiro Jaime O Francis de coxa mandou a bola para as redes Dois para o Botafogo Zero para o Duque de Caxias Com apenas 5 minutos de partida No estádio Santa Cruz E tem mais o Botafogo no cruzamento de Daniel A bola vai sobrar com o Nunes Que ajeitou para o Francis E quase ele marca o terceiro dele no jogo A bola bate na rede pelo lado de fora Mas Francis chute de fora E a boa defesa de Jaime A jogada agora construída pelo Francis no cruzamento Maurício chega e afasta o perigo Agora o Botafogo vai saindo em contra-ataque rápido A bola chega até Guaru Que mais uma vez aciona Francis Ele tinha condição legal Mas o árbitro marca impedimento Cruzamento na área do Duque Nunes é claramente derrubado Mas o árbitro não marca a penalidade máxima Mais uma vez O Nunes ia para a bola Foi deslocado Pênalti não marcado para o Pantera E assim termina o primeiro tempo da partida no Santão Botafogo em vantagem 2 a 0 E volta para o segundo tempo Com a boa vantagem no marcador Mas é o Duque de Caxias Quem ameaça e logo encontra o seu gol de honra Numa confusão na área do Pantera O César Gaúcho tenta afastar Não consegue E Paulinho Guará Mesmo sem ângulo Consegue marcar o primeiro e único gol do Duque na partida Reveja a grande confusão na área botafoguense E o Paulinho Guará Vai chutar a bola em cima do Merita E a bola acaba ainda entrando nas redes do Pantera Botafogo tentando se reaver do susto Vai para cima com o Francis Que a bola mais uma vez bate na rede Pelo lado de fora Chegada com o chute longe O Duque de Caxias, Deneca Defende com facilidade Mais uma vez o Duque no ataque O cruzamento é feito E a bola passa pelo Paulinho Guará Botafogo encontra sua tranquilidade Neste belo gol de Vitor Hugo Jardel fazendo uma boa partida na segunda etapa Ajeita para Vitor Hugo E o atacante pega de primeira Mais um belo gol do Pantera Agora com o Vitor Hugo O gol do ataque reserva Participação de Jardel e também de Vitor Hugo Fazendo o terceiro gol do Pantera na partida Cruzamento na área do Duque Quem sobe por ali é César Gaúcho A bola ainda bate no travessão E quase, quase o Botafogo amplia o placar No estádio Santa Cruz E ficou assim Final de jogo no estádio do Pantera Três para o Botafogo Um para o Duque de Caxias Oh! Começa! Começa! Começa!